Cai fora, Azerbaiján! Você não tem direito de fazer isso! Eu faço o que eu quiser! O território é meu! É, pessoal, calma! Não precisam brigar! O que está havendo? Azerbaiján está invadindo o território de Nagorno-Karabá! Invadindo? É meu território! Ele é governado pelos armênios há mais de dois mil anos! Isso aí é problema seu! Eu não vou tolerar esse papo de separatista no meu país! Isso mesmo, Azerbaiján! Mostra para esses armênios quem é que manda! Já não bastava o que seu império otomano fez com os armênios em 1915, não é? Que problema é esse que vocês têm com os armênios, afinal? É, vou com calma, vocês dois! Podemos resolver isso numa boa! Numa boa? Eu preciso de ajuda urgente, Rússia! Não será todo esse Azerbaiján! É que não funciona assim, Armênia! A Azerbaiján também é meu aliado! Mas eu já estou enviando algumas tropas para ajudar a evacuar os seus civis! Isso não é suficiente! Eu preciso de ajuda de verdade! Ah, eu gostaria de poder ajudar, mas é que eu já estou em outra guerra! Ah, que isso! Pode lhe ajudar, Rússia! Eu não ligo de você tirar todas as suas tropas de Ucraína! Na verdade, seria uma ótima ideia... Fica quietinho aí! Não está vendo que estou ocupado! Ah, se você não for me ajudar, será que alguém da Europa se importa? Vocês estão ajudando a Ucraína! Por que não ajudam a Armênia? Ah, até ajudaríamos! Mas é que você não faz parte da Europa, não é? Que pena! Está havendo uma nova limpeza étnica dos armênios e vocês vão ficar aí sem fazer nada! Ah, é que você está tão longe, eu nem alcance! Quem sabe outro dia... Depois de acabar com essa palhaçada dos armênios, vão reinstaurar os gasodutos de volta para a Turquia! E finalmente poderemos vender este gás para a Europa! Espera aí! Você disse gás natural para a Europa? Sim, os armênios de Nagorno-Karabakh estão bem em cima dos gasodutos de Azerbaiján! Assim que tudo isso acabar, poderemos voltar a vender gás para os países europeus! Ah, Turquia, sua traidora safada! Uh, de repente eu comecei a me interessar por essa guerra! Ai, toda palhaçada! Imagina que poderia ser feito com toda a Armênia em guerra! O que poderíamos ter em nossas mãos! Eu concordo, mas para haver guerra, deve ter um ataque de Raptor! Eu não ataquei ninguém! Nenhum! Ainda! Eu te conheço, Americanzinski! O que é que você está pensando agora? What? Eu não estou pensando em nada! Eu só espero que este conflito não ocorra nenhum accident! Seria muito, muito trágico!